E agora vamos receber o grande Fernando Alves. Fernando, muito bom dia. Bom dia, Aurélio. Num sábado vires aqui às 11h e pouco da manhã, não é tão... eu ia dizer tão mau, mas a palavra não é mau. Vire aqui nunca é mau, estar contigo é muito bom. Muito obrigado. E hoje dormi um pouco mais, apesar de tudo. Sim, e pudeste dormir um bocadinho. Dormi um bocadinho. É o que eu estava a pensar. Começou na última segunda-feira um espacinho teu de uns minutinhos antes das 9h da manhã e às 5h para as 9h, chamado Os Dias que Correm. Eu diria, numa frase, saída agora, mesmo agora, que tu nos pões a olhar para onde ninguém está a olhar. Dirias que é uma observação justa sobre o que fazes naqueles minutinhos? É que é para ser justa, porque a intenção é um pouco essa, embora não tenha a presunção de ter a varinha para conseguir esse seu objetivo. As tentas. Eu nem quero que as pessoas olhem para onde eu supostamente estou a olhar. Já tivemos experiências muito nefastas, parecidas com essa. Sim, estive. O intento não é esse. O intento não é esse. Não, eu gosto de partilhar, mas quem sou eu para que alguém pare um instante a ouvir o que eu partilho? Olha este a dizer-me que viu um passarinho. Mas olha que falas e as pessoas param. Muitas pessoas param. Olha, fico contente de saber isso. Sim, seria estúpido dizer-te que não sei que isso acontece um pouco. O que pode haver aqui é alguma singularidade no modo como toca as pessoas e trata-se mesmo de tocar, porque ou as tocamos ou usamos uma corneta que podemos meter no saco e ir andando. Tocamos-las partilhando com elas o modo como nos disponibilizamos para ser surpreendidos pelo que quer que seja à nossa volta. No fundo é disso que se trata, não há nada que saber. Partilhas as tuas surpresas. As minhas surpresas. Não vou de um programa mais ou menos desarrumado. Não vou. Como se agora eu andasse a viajar. Venho para aqui, fecho-me aqui num buraco, vou espreitando aquilo que virtualmente me é dado como o mundo de lá fora e recolho, um pouco como a Varda fazia nos respigadores, recolho um resto do alinhamento noticioso, alguma coisa que ficou ali aparentemente para o último plano ou quase, e que para mim ganha uma escala diferente. Tu quando chegas aqui à rádio, entre as quatro e as cinco, alguns por aí, não é? Sim, perto das cinco. Certo das cinco. Que rádio que encontras? Encontro uma rádio muito curiosa, porque estão lá jovens, tipos que podiam ser meus irmãos muito mais novos, e estão ali cheios de vivacidade, o que é surpreendente, porque eu fui-me convencendo de que já pouca gente àquela hora consegue estar verdadeiramente acordada. E sinto que há ali um grupo que vem disposto a sacudir a mudorra. Amanhã. Sacudir amanhã. Que era um belo programa, um nome para um programa, Sacudir Amanhã. Olha, aí está. É nessa altura que tu algures entre essa hora e as nove, que tu decides para onde vais partilhar, o que é que vais partilhar connosco? Sim, idealmente será assim. Seria desonesto se dissesse que é assim sempre. Não que eu traga as coisas muito preparadas, mas trago já um esqueleto por vezes. Porque durante o resto do dia estou muito preocupado com aquilo que é essencial para que não falhe uma história. Para que chegada aí às nove menos cinco, haja mesmo alguma coisa para tirar do forno. Tu estás sempre a trabalhar de algum modo? Claro. Eu vou-me deitar já tarde, para o que devia, e adormeço a pensar no modo como posso encaixar quatro ou cinco ideias que já estão seguras na minha cabeça para a crónica da manhã seguinte. Tens noção do que é que um psiquiatra te dirá um dia que tenhas consultado a um psiquiatra? Espero não ter de viver essa experiência. Mas precisas onde eu quero chegar. Percebo, claro. Tu vives isso como uma pele. Aurélio, não há outra maneira de viver este nosso ofício. Eu também acho. Podemos ser aparentemente mais serenos. Isso é treinado também. Tu és um falso sereno, porque também há aí muita... O que eu sofro. Imagino que tu sofrerás. Mas eu não tenho esse treino para me serenar aparentemente, por mais que tente. Antes de entrarmos no estúdio, pensei, vou ser um tipo calmo hoje. Qualquer. Mas ninguém te reconheceria se fosse assim. Ninguém me reconheceria. Na verdade, do que se trata é mesmo disso. trazer alguma coisa para o caso de não haver nada aberto onde se coma, pediscamos daqui, mas estar disponível para saber que há ali uma outra possibilidade. Então o que eu trazia de casa fica para outra ocasião ou vai fora. Vai para o lixo. Para quem não sabe, já há uma semana de, chamemos-lhe, crónicas. Há falta de melhor. Há falta de melhor, mas serve. Antes das nove, nas manhãs da Antena 1, já temos aí cinco. Eu lembro-me de que quase me comovi com a de Salvoerro terça-feira, a dos Meninos do Senegal. Não, foi na segunda essa. Na segunda. Sim, estou toda a razão. Foi na segunda. Os espantalhos. Sim. Porque não são para espalhos. E não são para espalhos. Tipo um espantalho, como se fosse mesmo um para espalhão. Sim. Aqueles não são. E, no entanto, era um tema que ninguém estaria à espera de ouvir falar de um menino no Senegal numa manhã da Antena 1 em Portugal. Seguramente não estariam. E eu também estou fora do esquema noticioso, pura e duro. Fazes questão de não estar... Não. Estou ali com um pezinho em cima do risco. Porque, às vezes, tenho o atrevimento de pensar, ouso pensar, que aquilo que faço é notícia de outra maneira. Sim, sim. E eu gostaria que fosse sempre um pouco isso. Se não for isso, é uma história contada. Uma história com aproximações à verdade. Claro. Às vezes um pouco ficcionada. Mas que é verdadeira no essencial. É aquilo que eu gostaria de contar às pessoas de que gosto. Hoje aconteceu-me isto. Olha, hoje descobri isto. Hoje vi isto. Se puderes ver isto. Exatamente. Eu diria que isso é uma característica tua que permanece na tua vida há muitos anos, desde que me lembro de te ouvir. Essa tentação de olhar para onde pouca gente está a olhar, ou pelo menos a não partilhar tanto. O que é que o tempo tem feito a esse teu olhar? Se é que tens alguma noção do que o tempo foi fazendo. Eu gostava que o tivesse apaziguado. Não me parece. Não. Já não vou a tempo de conseguir ser apaziguado. O tempo joga a pancada comigo. Trocamos umas luvas. Eu mais sentado. Dou-me esse luxo de trocar luvas com o tempo. Se estando eu sentado, ele vai, ele corre. Mas este correr não é bem passar. É outra coisa. Porque hoje tudo é veloz, tudo é vertigem. Há aí um vórtice tremendo. E o que eu gostaria era de poder, dessa correnteza, resgatar todos os dias, respigar. Respigar, eu gosto muito dessa palavra. Também gosto muito. Alguma coisa que podia ficar ali a pairar. Alguma coisa que, sendo poeira levantada, demorasse a pousar. E parece que a disponibilidade hoje em dia do comum dos cidadãos para esse olhar também mudou com o tempo? Tu já fazes rádio há muitos anos. Ou achas que estamos tão disponíveis? Não sei bem. Porque cada vez ouço mais pessoas que estimo e outras que conheço acidentalmente. Incidentalmente, escuto o modo como elas ouvem rádio. Ouvem em podcasts, fora do tempo real em que tudo acontece. Isso para ti sugere-te que comentário? Nenhum. Faço uma vénia. Eu não pratico essa religião. Eu sou de acordar mais cedo para ficar à espera que aconteça. Porque há uma respiração ali, que não há na gravação. Pode cair o teto. Alguma coisa pode acontecer. Aliás, o ideal é quando acontece. O ideal é quando acontece. Está tudo dito. Fernando, olha, muito obrigado por teres vindo. Num sábado à rádio. Um bocadinho mais tarde, deixem-te dormir. Dormi-me um pouco mais e agradeço-te muito por isso. E que não caia o teto sobre esta conversa. Porque este é um programa magnífico. É bom para escutar serenamente. Muito obrigado. Segunda-feira, lá estamos. Antes das nove, uns minutinhos para te ouvir nos dias que ocorrem, nas manhãs da Antena 1. Obrigado, Aurélio. Bom fim de semana.